Declaro aberta esta reunião solene, em homenagem aos 50 anos da Rede Globo de Televisão, requerimento número 1814-2015, de autoria do excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara Municipal do Recife, Vicente André Gomes. Neste momento, tenho a alegria em convidar para fazer parte da mesa dos trabalhos desta tarde o excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes, presidente desta Casa Legislativa e autor do requerimento. Convido o senhor Yuri Maria Leite, diretor comercial da Rede Globo, da Rede Globo Nordeste. Aplausos Convido o senhor Cleo Nicéas, presidente da Associação das Emissoras de Rádio Difusão de Pernambuco. Convido o excelentíssimo senhor Alexandre Gabriel, secretário municipal de imprensa e, neste ato, representando o prefeito da cidade do Recife, doutor Geraldo Júlio. Aplausos Convido o senhor Guilherme Ferreira Costa, presidente da Ferreira Costa, representando os anunciantes. E convido o senhor Giovanni de Carli, diretor da ABAP, representando o mercado publicitário. Neste momento, convido a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Aplausos 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 A gente é um pátria amada, Brasil Tem salto eternamente em desprende Ao som do mal e a luz do céu profundo Com puras obras de florão da América Iluminando todo o novo mundo Do que a terra a gente vai carilhar Teus sonhos e noção dos tem mais cores Vossos amigos tem mais vida Vossas vidas não canseiam mais amor A gente é um pátria amada, Brasil Pra gente amada, Brasil Pra gente amada, Brasil Tem salto eterno, Brasil Lá parou que a gente é destrelado E diga o verde louro dessa flor Vossos muitos ombro e glória do passado A gente é um pátria amada, Brasil Mas a gente é um pátria amada A gente é um pátria amada, Brasil Amém. Excelentíssimo. Presidente Eduardo Marques. Excelentíssimo amigo de infância, Yuri Maia Leite. Excelentíssimo Cléon Liceas, presidente da Associação e Emissoras Rádio Difusão de Pernambuco. Excelentíssimo senhor Alexandre Gabriel, secretário municipal de imprensa. Excelentíssimo senhor Guilherme Ferreira Costa, presidente da Ferreira Costa, representante, representando os anunciantes. Excelentíssimo Giovanni de Cali, do mercado publicitário. Meus senhores e minhas senhoras, a tarde de hoje é uma tarde memorável. Porque, na realidade, esta casa teve a iniciativa, segundo o presidente, do vereador que vos fala na autoria do requerimento. Mas não é bem assim. Esta casa votou, por unanimidade, dos presentes, a homenagem aos 50 anos da Rede Globo. O jornalista Roberto Marinho teve a marca da comunicação em 26 de abril de 1965. Filho de Francisca Pisani Barros e do jornalista Irineu Marinho Coelho de Barros, que após vender o Jornal da Noite lançou o Jornal da Globo. O Globo também vespertino no dia 29 de julho de 1925. E a sua tiragem, naquela época, era 33.435 impressos. nessa época, Roberto Marinho tinha apenas 20 anos de idade e já atuava como repórter e assessor do seu pai. Apenas 21 dias depois do lançamento do jornal, o jornalista Irineu Marinho foi acometido de um íquitos coronariano tomando banho e faleceu. e aí o senhor Roberto Marinho assume a direção do jornal. No final de 1944, o empresário com a visão da comunicação ampla, já naquela época, com pouca idade, comprava a rádio transmissora e lançou a primeira emissora a Rádio Globo, que marcou o início da formação do conjunto de mídia que até hoje é uma referência da comunicação do Brasil. E por que não dizer do mundo? Para não ser redundante, prefiro desistrar do planeta. essa formação do conglomerado deu origem à primeira estação de comunicação de televisão. O início da transmissão do novo canal em 1965, já o jornalista tinha 60 anos de idade. Com o início dessa transmissão conhecida como o canal 4 do Rio de Janeiro, ele não se limitou a isso e avançou e adquiriu em São Paulo a TV paulista. e criou as 122 emissoras entre transmissão e afiliados. Falar da Rede Globo é ter a necessidade de dizer e fazer uma comparação como fazia a Yuri que o senhor Roberto Marinho foi um grande maquinista da comunicação do Brasil. Trazendo uma referência em todos os capítulos da vida este homem que eu respeito como o criador dos mecanismos de comunicação é muito parecido com os cientistas que descobriram o antibiótico, que descobriu a molécula do câncer ou como descobriu a condição sine qua non do entendimento tão decantado pelos grandes cientistas da psicologia que sem dúvida em qualquer discussão temos a marca do Freud. Foi exatamente nesta dimensão que eu procuro enquadrar os grandes homens criadores porque são célebres destinados ao pensamento fértil de diversas condições no caso em tela da comunicação o que acontece é até redundância o orador que vos fala fazer uma dissertação sobre o que a Rede Globo faz a nível da educação a nível da saúde a nível do jornalismo enfrentando com toda a dignidade e com toda a postura da comunicação a liberdade de imprensa contrariando princípios e poderes e dissertando da forma da comunicação a verdade quando nós vamos discutir a questão do capítulo da infância ai eu aqui no Recife tenho orgulho de dizer que acompanhei em Olinda o Criança Esperança e acompanho como faço medicina social pessoas que a Rede Globo conseguiu cravar conseguiu imprimir a cidadania de algumas crianças hoje já adultas é uma referência que dá orgulho ao povo de Pernambuco ao povo do Recife com uma característica da Rede Globo com uma característica senhores da Rede Globo é que Recife e Pernambuco sempre foi sede da Rede Globo sempre teve a visão do Roberto Marinho como uma referência do Nordeste dessas 122 emissoras coube ao Recife coube ao Pernambuco na referência do Nordeste o espaço da comunicação assistimos as novelas virei também noveleiro pois na realidade o controle das drogas foi muito disciplinado através de mecanismo que não precisa ser médico nem psicólogo para enxergar que as novelas traduziam a mensagem da terapia ocupacional dos mecanismos de conversa dos mecanismos doutrinários para poder impedir que a droga continuasse a crescer a Rede Globo fez a parte dela falta outros segmentos fazer também por essa razão meus senhores e minhas senhoras quero entregar ao senhor Yuri um documento que esta casa fez um documento que esta casa fez no reconhecimento da verdade esta casa tem uma medalha que é a medalha do patrono daqui da Câmara Municipal do Recife que sem dúvida teve uma referência na luta dos negros que é José Mariano e aí com o perfil de quem tem se firmado na comunicação em defesa da luta da etnia em defesa da luta pela igualdade social em defesa dos programas de saúde em defesa dos interesses do nosso povo do nordeste deste povo pobre e simples criamos e em primeira mão estarei entregando ao senhor Yuri a medalha Roberto Marinho que será cravada para ser entregue a qualquer cidadão que seja homenageado em nome da comunicação essa medalha de Roberto Marinho cravada com a imagem de Roberto Marinho servirá para ser a referência da dimensão que a casa José Mariano tem de quem tem um respeito muito grande pela comunicação tenho dito muito obrigado nesse momento convido o excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes presidente desta casa para que faça a entrega de uma placa comemorativa aos 50 anos da Rede Globo Nordeste ao senhor Yuri Maia Leite diretor comercial da Rede Globo Nordeste Aplausos Aplausos com muita alegria tenho a honra em convidar o senhor Yuri Maia Leite diretor comercial da Rede Globo que vá à tribuna e faça o seu discurso Boa tarde a todos boa tarde a todas excelentíssimo senhor Eduardo Marques presidente desta reunião solene excelentíssimo senhor Vicente André Gomes presidente desta casa legislativa e autor do requerimento quando a vossa senhora referiu a infância mori em Casa Amarela e sei da sua excelente atuação em Casa Amarela e tenho o privilégio de dizer que sou filho de Casa Amarela também senhor Cláudio Nissez presidente da associação das emissoras de rádio difusão de Pernambuco gostaria presidente de fazer um registro aqui ao companheiro Cláudio Nissez que ele 27 anos trabalhou na Globo Nordeste hoje é presidente da CERC associação de rádio e televisão e tem bons serviços prestados na Rede Globo então pra gente também foi um aprendizado né pra aqui pra Globo esse trabalho que Cláudio Nissez fez junto a nós muito obrigado amigo Alexandre Gabriel secretário municipal de imprensa representando aqui o prefeito Geraldo Júlio a gente agradece também a sua presença e manda um abraço aí pro nosso amigo Geraldo Júlio a gente sabe do trabalho que ele tem feito aí junto a nossa cidade o senhor Guilherme Ferreira Costa presidente da Ferreira Costa representando todos os anunciantes aqui do nosso estado da região a gente sabe o trabalho que a Ferreira Costa tem feito aqui na nossa região né gerando nas quatro lojas mais de dois mil empregos cliente né anunciante do mercado publicitário há mais de quarenta anos a Globo Nordeste tem quarenta e três anos então pra gente é um orgulho ter uma empresa como a Ferreira Costa né que nasceu em Garanhuns né seu Ciro que veio de Portugal tem a família unida né Guilherme André então pra gente Guilherme é uma honra ter você aqui no nosso estado gerando esse emprego né gerando capital aqui e renda pra nossa região muito obrigado Giovanni Carli diretor da ABAP representando o mercado publicitário é diria é caro vereador Carlos Gueiros o mercado publicitário aqui de Pernambuco né tem agências profissionais diria que não faz vergonha em lugar nenhum do mundo a gente tem agências preparadas e profissionais é só você abrir um jornal ver um outdoor assistir a televisão você vê a qualidade da propaganda em Pernambuco então pra gente também da Globo nos orgulha muito ter esse mercado publicitário preparado queria só fazer um registro agradecer todos os vereadores né pela essa honraria aqui a Rede Globo e registrar aqui a presença dos vereadores doutora Vera Lopes Eurico Freire Carlos Vieiros Marcos de Bria Rogério de Luca Camaro Cipriano e Romildo Gomes Neto então e a todos os vereadores queria agradecer essa homenagem à Rede Globo senhor presidente Vicente André Gomes e demais integrantes da mesa senhores vereadores e senhoras e senhores estar hoje neste plenário é motivo de alegria para todos nós integrantes do grupo Globo aqui estou com a missão de nome da família Marinho e de toda a direção da nossa empresa inclusive o nosso diretor regional Celso Cole viajou me estou representando ele aqui e mando um abraço para todos também aqui agradecer ao vereador Vicente André Gomes e aos seus pares nessa casa pelas homenagens que são prestadas à emissora Globo e ao seu fundador o jornalista Roberto Marinho que com 60 anos nosso caro Alexandre Oliveira que está vendo aqui presente né ele começou a Rede Globo naquela época em 65 né que a idade né de vida né do brasileiro era bem menor então com 60 anos ele mostra que a gente né pode construir nossos sonhos né então ele com 60 anos teve a coragem e a vontade de começar a TV Globo vivemos um momento histórico da TV Globo as comemorações de seus 50 anos como empresa de comunicação ela foi implantada com a missão de criar produzir e exibir conteúdos de qualidade que atendam as finalidades artística cultural informativa de entretenimento e educativa e ainda contribuam para o desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade reconhecida pelo alto padrão de qualidade marca que imprimiu desde a sua fundação a Globo maior rede de televisão do Brasil e uma das maiores do mundo está presente em quase todo o território nacional através das suas 122 emissores incluindo afiliadas e em mais de 100 países por meio da Globo Internacional fundada em 1965 no Rio de Janeiro onde tem hoje mais de 11 mil funcionários quero registrar aqui a presença de Branca que é a nossa gestora de capital humano e em nome dela queria também agradecer o trabalho e o esforço de todos os funcionários inclusive da Globo Nordeste que estão aqui presentes e que estão trabalhando na emissora então Branca é um orgulho aí para a gente também ter essa equipe feliz trabalhando em prol da nossa empresa a TV Globo é a maior empresa da América Latina em produção de programas próprios como novelas minisséries shows humorísticos diria que quase toda a sua programação da Globo é produzida aqui no Brasil conteúdo é tudo nacional a emissora tem uma trajetória que se confunde com a história da televisão no Brasil sempre pautada por pioneirismo e inovação com foco permanente na sustentabilidade como citou muito bem aí o nosso vereador André Gomes Vicente André Gomes na base de todo esse sucesso estão nossos telespectadores que nos honram com a sua audiência os anunciantes né o nosso amigo Wagner também aqui da Asa Indústria que é outra grande empresa aqui da nossa região né com vários produtos Sabon BTV Inficto também é uma grande geração de emprego então a gente também agradece a Asa e a todos os anunciantes da Rede Globo e é um mercado publicitário que sempre confiaram nos nossos propósitos e profissionalismo e agradeço também a imprensa em nome de Paulo Pugliese da Fúria de Pernambuco a gente agradece também a parceria com a Rede Globo a gente tem um relacionamento muito bom também com todos os veículos aqui do Estado então é importante a gente ter esse alinhamento e é com todos eles que nos complementam a levar a população conhecimento e formação entretenimento com isenção e ética nós da Globo Nordeste ajudamos a construir este sonho há 43 anos fazendo parte dos 11 mil talentos que faço dessa empresa e ao presenciar o aniversário dos primeiros 50 anos é a hora de revisitar o sonho do Dr. Roberto Marinho juntar este sonho os nossos sonhos de uma empresa melhor uma vida melhor um país e um mundo melhor senhor presidente e senhores vereadores ao encerrar reitero os nossos agradecimentos pelas homenagens e peço licença para exibir um vídeo que mostra um pouco da trajetória da Rede Globo nesses últimos 50 anos eu sempre digo que para a gente que faz a Rede Globo a gente está dentro a gente tem dentro a felicidade a gente tem que estar com vontade de fazer de produzir de estar aberto ao diálogo então a Rede Globo a gente passa essa felicidade e eu diria que o combustível principal dos nossos funcionários é a felicidade eu sempre falo uma frase que o resultado da empresa está na felicidade das pessoas então se a gente tivesse combustível da felicidade a gente consegue fazer um mundo melhor então é isso que o Dr. Roberto deixou esse aprendizado para todos nós que fazemos a Rede Globo então agradeço quero ter essa passar esse vídeo aqui para vocês que vai passar um pouquinho da história da Rede Globo então meu muito obrigado com a sua licença vamos entrar nesta casa a casa do povo assim como entramos em milhões de casas do povo brasileiro todos os dias estamos fazendo isso há 50 anos buscando tudo que este país tem de melhor e colocando na frente da câmera para o mundo inteiro ver todo o talento a cultura a diversidade a arte e a alegria deste povo traduzidos em histórias histórias no nosso jornalismo no nosso esporte e na nossa dramaturgia histórias que enforcam que divertem que fazem a gente vibrar e se emocionar todos juntos no Brasil o fundador da Rede Globo jornalista Roberto Marinho como ele mesmo se chamava era um otimista anato acreditava no sonho e construía a realidade foi com essa visão que criou um canal de TV que se tornou referência no país e ainda deixou os alicerces para que seguíssemos com seus grandes compromissos e paixões a educação e a integração do povo brasileiro hoje comandada por Roberto e Neu Marinho e seus irmãos João Roberto de José Roberto a Globo mantém projetos de responsabilidade social reconhecidos por todos como o Criança Esperança o Ação Global e o Globo Universidade entre muitos outros porém talvez o melhor projeto para contribuir com a educação o desenvolvimento da cultura e a integração social de todas as camadas da sociedade seja justamente a própria TV presente em toda parte do país através de suas afiliadas e atenta ao regionalismo empregando mais de 11 mil pessoas respeitando os espectadores e sua liberdade de escolha e por isso mesmo sendo escolhida por eles trazendo uma programação diversificada com qualidade e profissionalismo incomparáveis sempre relevante e reconhecida por especialistas por prêmios e pela audiência buscamos sempre a diversidade as pessoas os talentos os gostos as verdades do país inteiro e colocamos na mesma terra todos os Brasils transmitidos para todo o Brasil e fazemos tudo isso há 50 anos pensando sempre no mundo nas histórias que vão entrar para a história com muito orgulho de tudo que construímos até aqui mas sempre com o compromisso de fazer melhor uma TV melhor um país melhor a Globo é peito de otimistas e lábios sempre foi assim e continuará sendo nos próximos 50 100 todos os anos que temos que temos pela frente Globo há 50 anos o futuro é todo dia quero registrar as presenças dos excelentíssimos senhores vereadores Anderson Florencio Marcos Ibria Vera Lopes Carlos Gueiros Eurico Freire Rogério de Luca Amário Cipriano Maguari Romildo Gomes Neto e Aderaldo Pinto Jornalista Américo Senhoras e senhores quero em nome de todos os recifentes de todos os vereadores da cidade do Recife e de todos os funcionários desta casa para benizar a Rede Globo de televisão pelos seus 50 anos de existência seus 50 anos de relevantes serviços prestados ao povo brasileiro não somente por tudo que assistimos na televisão como por exemplo os incontáveis títulos de campeão do Esporte Clube do Recife mas também por todos os maravilhosos as maravilhosas obras assistenciais que estão espalhadas por toda a nossa nação parabéns a Rede Globo e parabéns a todos que fazem a Rede Globo Nordeste parabéns quero antes de encerrar agradecer a toda a equipe do TV Câmara que transmitiu ao vivo pelo site da Câmara Municipal do Recife e que também vai disponibilizar no Youtube esse momento tão importante para a nossa cidade para a nossa casa a casa dos vereadores da Câmara Municipal do Recife pelo Youtube e também agradecer a todos que fazem o cerimonial da casa porque sem vocês mais uma vez nós não conseguiríamos fazer uma solenidade tão bonita e organizada como esta muito obrigado a todos que fazem parte do cerimonial da Câmara quero também agradecer a todos os demais funcionários da casa que de uma forma direta ou indireta contribuiu para o sucesso desse evento muito obrigado agradeço a presença de todos e convoco a todos os vereadores do Recife para a próxima segunda-feira em horário regimental e local e no mesmo local e também convido a todos para um coquetel que será oferecido no Salão Nobre desta Casa está encerrada a sessão com oめc a sessão O amor da gente é como um grande Um mar temente de luz